Vale Rural, oferecimento paulista, tradição de qualidade. Bom dia, o Vale Rural está começando. O programa de hoje traz uma reportagem especial sobre a produção e colheita de flores em Jacarei, a maior da região. Em Cunha, no Distrito de Campos Novos, a realização da sexta mostra do gado antiqueira. E mais, o lançamento do projeto estufa em Caçapava e da Microbacia do Ribeirão Grande em Pindamonhangaba, ocorridos na semana passada com a presença do secretário de Agricultura, Antônio Cabreira. E confira também os destaques e a agenda rural. O Distrito de Campos Novos, no município de Cunha, esteve movimentado no final de semana passada, com a realização da sexta mostra do gado antiqueira. O evento reuniu 60 animais e 10 criadores, e foi realizado na sede da Sociedade Amigos do Distrito de Campos Novos, uma das entidades promotoras. A mostra é realizada anualmente para que os criadores possam mostrar os resultados obtidos com essa raça. O primeiro lote de gado antiqueira foi comprado em 1952 pelo Instituto de Zootecnia. Suas principais características são uma notável resistência e produtividade, e seus ancestrais são as raças holandesa e crioula. No Distrito de Cunha, o gado antiqueira chegou em 1985, através de um projeto do Banco do Brasil, que financiou a compra dos primeiros tourinhos. A proposta era melhorar o nível genético do rebanho e aumentar a produção de leite. Luiz Carlos, por que foi escolhido o antiqueira para esse projeto? Nós temos uma região de pequenos proprietários, uma topografia acidentada, e com baixa produtividade de rebanho. E nós sabíamos que o Instituto de Zootecnia estava desenvolvendo uma raça, uma tiqueira, que era uma raça resistente e com uma boa produtividade. E resolvemos, então, junto com a Associação de Moradores de Campos Novos e apoio do Banco do Brasil, inicialmente, trazer esse gado para a região. E desde que esse projeto começou, qual foi o melhor resultado obtido até agora? Nós temos observado, resultado individual, nós temos vacas hoje com 25, 28 litros, né? Mas a média que é mais importante, de 7 a 8 litros, quanto a média do rebanho anterior, da região, de 3 a 4 litros. E quanto ao gado, a região, ele se adaptou bem? É um gado que se adaptou bem à região e nós estamos já tendo o resultado disso aí. Com uma boa produção de leite, né? E os produtores que estão realmente interessados em desenvolver a raça, satisfeitos com o gado. O gado mantiqueira já se espalhou pelo município de Cunha, onde já existem cerca de 2 mil animais, tendo se adaptado muito bem às condições locais, chegando a produzir 8 litros por dia, em média, contra a média local de 3 litros. Gilson, quais as vantagens que você vê nessa raça? Bem, a introdução dessa raça trouxe uma série de vantagens pra gente, né? Como produtor, a média do gado do nosso distrito era abaixo dos 3 litros de leite. Nós, meu pai, por exemplo, o produtor, nós já estamos com uma média acima de 9 quilos de leite, o que já triplica a produção. E temos também quanto à rusticidade do gado, que é um gado que resiste bem, aclimatou bem a nossa região, e também pela rusticidade ele requer um cuidado menos rigoroso. A gente pode criar ele a nível de campo, que ele se adapta muito bem à região. A cooperativa central de laticínios de São Paulo surgiu no Vale do Paraíba em 17 de setembro de 1933. Representantes de cooperativas de Guaratinguetá, Pindamonhangaba, Cachoeira Paulista, Silveiras, Cruzeiro, Queluz, Roseira, São José do Barreiro e Areias participaram da fundação. Em 1934, a central adquire a sociedade entreposto paulista de laticínios e começa a distribuição do leite paulista na capital, mantendo a marca de sua antecessora. Hoje, a cooperativa central é considerada a segunda cooperativa de laticínios da América Latina, com captação média de 500 milhões de litros de leite por ano. 36 associadas formam o sistema integrado paulista. No Vale do Paraíba, o sistema paulista tem sete cooperativas associadas e uma fábrica de subprodutos localizada em Guaratinguetá. Diariamente, o sistema movimenta na região cerca de 300 mil litros de leite, entre os tipos B e C, vindos de 3 mil produtores. 60% dessa captação é comercializada na própria região e o restante vai para a usina da cooperativa central em São Paulo. A Comevap, em Taubaté, é uma das maiores associadas do sistema na região, abrangendo 13 municípios com mil associados. A captação diária da Comevap é de 100 mil litros de leite. A cooperativa de laticínios de Guaratinguetá mantém a tradição de importante fornecedora de leite para o sistema. Diariamente, capta em oito municípios cerca de 90 mil litros. A CLG tem 979 produtores associados. Na região do Alto Paraíba, a Colap, localizada em Jacareí, capta 43 mil litros de leite por dia, com atuação em 11 municípios. Tem 420 produtores associados. Presença marcante no fundo do vale, a Colacapa, em Cachoeira Paulista, tem importância fundamental no sistema. Diariamente, a cooperativa recebe 35 mil litros de leite de 10 municípios da região, onde tem 300 associados. A cooperativa de Lorena e Piquete conta com 191 associados, com produção diária de 45 mil e 500 litros de leite. A cooperativa atua em oito municípios da região do Médio Vale do Paraíba. Próxima à Grande São Paulo, a cooperativa de laticínios de Santa Isabel dá importante contribuição para o sistema paulista. A captação diária de 242 produtores é de 10 mil litros. Esses produtores estão espalhados por oito municípios. O sistema paulista conta ainda com a COPLEMA, em Cruzeiro, outra importante bacia leiteira do Vale do Paraíba. Com o empenho dessas cooperativas e a disposição dos produtores associados, a Cooperativa Central de Laticínios valoriza e contribui diariamente para o crescimento econômico da região vale paraibana. Produtores da região receberam novamente a visita do secretário Antônio Cabreira. Desta vez, ele veio à Caçapava para lançar o projeto Estufa e, em Pinda, inaugurou o projeto de micro-bacias. Sua visita começou em Caçapava. O secretário chegou à cidade por volta das dez e meia da manhã e veio direto para a Secretaria Municipal de Agricultura, onde conheceu os detalhes do projeto. Cabreira também conversou com os produtores da região e manifestou seu apoio à iniciativa da Prefeitura. Durante a cerimônia, foi anunciado que dois produtores do município receberam a estufa de 200 metros quadrados, incluindo equipamentos de gotejamento que ficarão com os produtores por um ano. Dependendo do resultado, eles poderão comprá-los ou devolvê-los. Outro produtor comprou os equipamentos para participar do projeto. Quais são as empresas e instituições que participam do projeto? Principalmente as empresas AgroSedes, Vanderhover e Rigotec. Também a Dolomia, no Calcário, e as empresas, os bancos, Banespa, a nossa caixa, nosso banco, e também as associações de classe. A MIVAP, a Associação dos Agricultores do Vale do Paraíba, a Associação de Jovens Agricultores do Vale do Paraíba, e o SENAR, num segundo momento, no treinamento de mão de obra Serviço Nacional de Aprendizagem Rural. O secretário da Agricultura elogiou o projeto e afirmou o apoio à iniciativa. Toda a assistência técnica, o corpo técnico da Secretaria da Agricultura ficará à disposição de Caçapava e toda a região, porque o que nós temos aqui é um movimento de parceria, inclusive com a iniciativa privada, visando levar mais informações ao nosso agricultor. E estamos pleiteando junto ao Banco do Brasil uma linha de crédito específica para a plasticultura. Assim, a Secretaria poderá ajudar também com recursos financeiros através dessa linha de crédito. O secretário recebeu na ocasião diversas reivindicações de produtores rurais. Uma delas foi sobre a produção de mel. Os produtores estão preocupados com as exigências da legislação que dificultam a comercialização. O secretário prometeu providências. Há uma série de requisitos que todo estabelecimento tem que atender para que não haja risco de contaminação, de transmissão de doenças e assim por diante. Agora, o senhor pode ter certeza que nós vamos analisar muito com carinho. O doutor Graziano está aqui, inclusive, é o coordenador da CATE. Claro que o nosso interesse é favorecer o máximo possível o pequeno. Não tem a menor dúvida disso. E nós vamos procurar, nas limitações que tem a legislação estadual, em facilitar o máximo possível a criação de pequenos empreendimentos, seja em mel, seja em qualquer outra atividade alimentar. disso o senhor pode ter certeza que o senhor vai ter um parceiro. Qual o objetivo principal dessa reivindicação ao secretário? É para que ele procure facilitar mais as normas relativa à produção de mel para que o produtor possa vender o mel dele direto ao consumidor. Com a mudança da fiscalização agora estadual, não beneficiou? Não, porque a fiscalização estadual está tão rígida quanto a federal. As normas estão muito rígidas. Então precisava facilitar isso. Está muito rígida. Por que está muito rígida ainda? Está igual. A estadual está até mais difícil do que a federal. A próxima parada do secretário foi em Pindamonhangaba, onde ele se encontrou com o vice-governador Geraldo Alckmin para juntos lançarem o projeto de micro-bacias. O local escolhido foi o bairro do Ribeirão Grande. O bairro, localizado nas encostas da Serra da Mantiqueira, recebeu a comitiva com muita festa. Na ocasião, o secretário afirmou que serão gastos 126 milhões de dólares em todo o estado. Geraldo Alckmin enfatizou a importância do projeto para o meio rural. Nós estamos agora contactando sindicatos rurais, a associação de produtores, para montarmos um projeto técnico. Para o lançamento do programa de micro-bacias, é necessário que haja um projeto técnico, que nada mais é do que um projeto de conservação de solos, se fazer a curva de níveis. E a Secretaria da Agricultura dará todo o auxílio com recursos financeiros. Nós vamos colocar 126 milhões de dólares nesse programa de conservação do solo. Quando serão liberados os primeiros recursos para o Ribeirão Grande? Nós já estamos ultimando, só falta a parte técnica. Assim que essa parte técnica for resolvida, nós estaremos lá lançando o programa de micro-bacias e, o que é mais importante, colocando as máquinas da Secretaria da Agricultura trabalhando naquela região. Com o lançamento desse projeto de micro-bacias, o governo começa a liberar recursos para a agricultura. Quais serão os próximos investimentos? Este é um dos principais programas do governo. Aqui no Vale do Paraíba, começa com a micro-bacia, no bairro do Ribeirão Grande, em Pinamonhagaba, em Lorena, o bairro de São Miguel, e em Cunha, o Vale do Paraitinga. Programa muito importante para a conservação do solo, para o destino correto das águas, recuperação das matas ciliares, estradas vicinais, enfim, procurando estimular a agricultura de forma racional. Os produtores receberam com ânimo a boa notícia e prometeram participar. A maior importância é conseguir o desenvolvimento do bairro sem agredir o meio ambiente. A verba de cerca de R$ 100 mil visa a drenagem de córregos e vases, e ainda a recuperação das matas. Bom dia, amigos. No último sábado, realizamos o 15º Leirão Mostra de Qualidade, em Lorena, onde obtivemos as seguintes médias. Bezerras até 18 meses foram vendidas a R$ 252,00 a cabeça. Novilhas, a R$ 560,00. As vacas girolandas sem registro obtiveram a média de R$ 890,00. Girolandas registradas saíram a R$ 1.170,00 a cabeça. E os bezerros de corte foram vendidos a média de R$ 1,70,00 o quilo. Anote agora em sua agenda os nossos próximos negócios. Dia 26 de agosto, sábado, a partir das 15h, em Jacareí, Leilão Pérolas do Vale. Na primeira parte, leilão de liquidação de plantel de gado holandês P.O. do Sítio Luminoso de Santo Antônio do Bial. Oferta de 60 cabeças entre bezerras, novilhas e vacas. Na segunda parte, às 17h, oferta de 40 lotes de fêmeas leiteiras, holandesas e girolandas registradas. Tudo em 4 pagamentos. Promoção, Sindicato Rural de Jacareí. Organização, Pupio Leilões. Dia 3 de setembro, domingo, leilão Bom Sucesso em São José dos Campos, com a oferta de bezerros de corte, bezerras, novilhas e vacas, mestiças e cruzadas. Incluindo as participantes do tradicional torneio leiteiro do Bom Sucesso. Realização, Pupio Leilões. E por hoje é só. Mas antes, um lembrete. Hoje à tarde estaremos lá no Recinto da Fapija, em Jacareí, com a grande feira do cavalo Manga Larga Marchador, onde todos os animais estarão sendo colocados à venda. Até a próxima semana. O Núcleo Marcha Vale realiza até amanhã, no Recinto da Fapija, a feira do cavalo Manga Larga Marchador. A proposta é oferecer aos interessados a oportunidade de adquirir animais de qualidade, com registro e a preços acessíveis. Os animais estão em exposição. Os negócios podem ser feitos diretamente com os proprietários. E o pagamento parcelado em até 10 vezes, sem correção. Hoje e amanhã tem festa do tropeiro em Silveiras, com muitas atrações folclóricas e o suculento feijão tropeiro. O secretário de Agricultura de Jacareí, Edgar Sazaki, pediu demissão do cargo na semana passada. Sazaki alegou que não vinha recebendo apoio dos outros setores da prefeitura para a realização de seus projetos. Segundo ele, deve continuar atuando em favor dos produtores rurais, mesmo afastado da secretaria. E vamos agora à nossa agenda rural. Dias 30 e 31, em São Luís do Paraitinga, curso sobre criação de bezerros. Dia 29, em Mogi das Cruzes, curso sobre cultivo de cogumelo. Dia 29, em Bananal, na Fazenda Bárbara, acontece encontro de apicultores. Dias 5 e 6, de setembro, em São Luís do Paraitinga, curso sobre encilagem. Dias 11 e 12, em Pindamonhangaba, na Estação de Zootecnia, curso sobre relações humanas no trabalho. De 12 a 14, em Jacareí, na Escola Agrícola, curso de ranicultura. Hoje e amanhã, em Eugênio de Melo, festa do Peão de Boiadeiro, em São José dos Campos. Novo Jornal Vale Paraibano, uma leitura dinâmica com novo visual e nova filosofia. No primeiro caderno, duas vezes mais notícias regionais, lado a lado com a economia e o mundo. Novo caderno de esportes, muita ação, diversão e profissionalismo. Novo caderno de classificados, mais dinâmico, com novas sessões e orientações para agilizar sua pesquisa. O Vale Viver, você já conhece. Agora é um caderno diário com dicas e novas sessões. Vale Paraibano, você em primeiro lugar. O Vale Rural agora também é restaurante em Paraibuna. Lá você pode saborear fogado, feijão tropeiro, leitopo, ururuca e outras delícias da cozinha caipira por quilo. O Vale Rural fica ao lado da rodoviária e abre sábados e domingos. Dias 25, 26 e 27, Feira do Cavalo Mangalarga Marchador em Jacareí. Venha montar um Mangalarga Marchador e aproveite para comprar um bom cavalo de sela em até 10 parcelas mensais. Feira do Mangalarga Marchador em Jacareí. Realização Núcleo Marcha Vale. Vista 45 aoagi e conta novas. Queira do Mangalarga Marchador em Jacareí. Talvez queimar seu cavalo de sela. Talvez queimar e deseje. Qual é o que ele é o que ele é orado ou o que ela é importante. Obrigado. Obrigado. A primeira festaiada aqui de Caçapava começou com o tradicional desfile de carros de bois e cavaleiros pela cidade. O desfile é um costume antigo na cidade. O carro de bois foi usado durante muito tempo como principal transporte da zona rural. Com a chegada dos tratores e caminhões, está cada vez mais em desuso. Isso se reflete no desfile, onde só participam aqueles que insistem em permanecer a tradição viva. Há quanto tempo o senhor participou do desfile? Há bastantes anos. No começo, quantos carros participavam? Tinha 20, 30, 50. Por que que diminuiu? Está se acabando o carro de bois. E o senhor insiste em participar? Isso, tudo, tudo, a vez que fala, vem. Por que? É bonito, não é? Na festa, que aconteceu no último final de semana, também foram lançados os bonecões Zé Tayada e Maria Rapadura. Flávio, por que a criação destes dois bonecos? É, bem, primeiro, essa tradição, eu acho que o que eu sei é que essa é uma tradição de Olinda, né? Porque os bonecos eram grandes, porque as casas, as janelas das casas eram altas, então os bonecos eram grandes para as pessoas enxergarem de cima das janelas. Agora, aqui no vale, em várias cidades, São Luís do Paraitinga, São Beno do Sapucaí, eu já vi esses bonecos. E a prefeitura esse ano de Caçapava teve a ideia de fazer, para Caçapava ter também a Maria Rapadura e o Zé Tayada, que são os doces típicos. Então a gente teve a ideia, a secretária da cultura me convidou, perguntou se eu não me dispunha a fazer. Foi um desafio para mim também, porque eu nunca tinha feito nada assim tão grande. Então, só pelo lado folclórico da coisa, né? Jacareí, atualmente o maior produtor de beleza do Vale do Paraíba, flores e mais flores tomam conta de várias propriedades rurais, principalmente da colônia japonesa. São 30 produtores que cultivam cerca de 100 variedades. A produção é colocada no Vale do Paraíba, São Paulo e até exportada para outros países. O sítio Tanaka, no bairro de Santana, cultiva em uma área de 12 hectares, branquinha japonesa, boca de leão, cravina e rosas. Mas a principal atividade do sítio é o cultivo de crisântemos. O cultivo do crisântemos começa com o plantio de mudas retiradas das matrizes. Dez dias depois, já com as raízes, elas são transplantadas para os canteiros. O produtor Ricardo Tanaka concentra 70% da sua produção em estufas. Elas têm que ser feitas em dente de serra, para evitar que o vento leve tudo embora. Durante três meses, o crisântemo recebe vários tratos culturais. E próxima floração, é cortado o botão do meio, para que os demais possam crescer por igual. Ricardo, por que você optou pelo crisântemo? Porque aqui no Brasil, no mercado de flores, o crisântemo é que a gente tem o mais fácil acesso para vender. Eu percebo que nesse canteiro aqui as plantas estão todas no mesmo tamanho. Você pretende comercializá-las numa data específica? Sim, esse aqui é específico já por finados. Aqui nessa área aqui tem aproximadamente 140 mil peças. Toda a produção é comercializada exclusivamente em São Paulo, no Cea Gespe, tanto no Atacado quanto no Varejão. A Chacra Yanagizawa, em Jacareí, no bairro do Meia Lua, é uma das maiores produtores de flores do município. Ela produz ficus, flor de maio, orquídea e begônia, que é uma das suas culturas mais importantes. Sérgio, por que a sua família começou a cultivar begônias? É, porque a gente já estava com produção de orquídeas, cataleia, de ficus também. Só que em termos de rendimento financeiro, estava dando um retorno menor. Então a gente procurou outras culturas que tivessem um retorno maior. Então a begônia, por ser uma cultura que tem poucos produtores e um preço melhor, então a gente optou por produzir begônia. Quantas variedades você planta aqui e todas elas você consegue colocar no mercado em São Paulo? A gente tem mais ou menos 25 variedades, né? Mas, sim, comercialmente a gente está optando, assim, mais ou menos umas oito variedades, assim, que têm retorno melhor, né? Há quanto tempo você iniciou a plasticultura e como está sendo os resultados? Aproximadamente uns oito anos atrás, a gente iniciou a produção de orquídea, já usando plasticultura. E, recentemente, a gente está utilizando, assim, largamente, em produção de begônia e flor de maio. E o resultado, assim, é que tem um crescimento melhor, qualidade em termos de produto também melhor, né? O plantio começa com a retirada de estacas da matriz. O próximo passo é o enraizamento à base de palhas e outros nutrientes. Daí, são transplantados em vasos definitivos, onde ficam por cerca de 70 dias, em fase de crescimento e aguardando a floração do porte comercial. Um detalhe interessante é essa luz. O produtor acende lâmpadas por 15 horas e, com isso, segura a floração da planta. Quando chega da hora da comercialização, a luz do dia é diminuída para 10 horas. Para isso, é utilizado um plástico para cobrir toda a cultura. Então, nós estamos usando esse sistema de irrigação diferente aqui, sistema que se chama por pavio. Então, aqui entra, usa uma mesa, assim, de brasilite, canaleta aqui, onde é armazenada a água, né? E, por baixo, temos um sistema de pavio, onde é um material aqui de feltro, aqui, que ele puxa a água para cima, conforme a necessidade da planta. Em termos econômicos, o que representa o cultivo de flores para jacaré? Bom, a floricultura em jacaré, ele está em Franca Ascensão, né? E nós temos já grandes produtores de flores. Hoje, nós estamos visitando a propriedade de flores, de begônia, e também de crisântimos, no caso, né? Agora, em termos de floricultura em jacaré, nós podemos citar aqui orquídeas, por exemplo, no caso, a chuva de ouro, e o simbídeo, que são mais, assim, mais comuns aqui, né? Isso é uma produção de orquídeas. Nós podemos citar também o cactos, que é bastante expressivo. Agora, fora isso, nós temos também produtores de lírio, nós temos produtores de rosa, nós temos produtores de mini rosas, e fora os outros que são menos expressivos, né? Agora, dados mais exatos também de a parte econômica, realmente, que vale, realmente, assim, em termos de floricultura em jacaré, é o cadraçamento rural, que nós estamos realizando na zona rural hoje. Então, após esse cadraçamento, nós podemos realmente falar em termos de valores. O Vale Rural fica por aqui, mas antes, anote nossos endereços e telefones. Escreva pra gente, mande sugestões para o nosso programa. Vale Rural, em Paraibuna, Avenida São José 53, Casa 1, telefone 0123-620018. Em Taubaté, Rua Bispo Rodovalho 104, Sala 32, telefone 0122-335957. Tenham todos uma boa semana e até o próximo sábado, se Deus quiser. Música Nessa estrada que leva ao futuro e ao passado que ainda está lá Se chega um vale de riquezas, de crenças, de gente de todo lugar É festa, alegria do povo, força e raça pra trabalhar Plantando e colhendo a história, criando o futuro do nosso lugar Chão é forte, terra encantada, que as águas vêm abençoar A beleza de ser natural, esse é o Vale Rural Vale Rural, oferecimento